Bom dia, amigos leitores. Sou Célia Ávila, sou membro da AMES, Associação Antinegrina de Escritores. Estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre a arte literária. Hoje escolhi o gênero poético para falar um pouco. É o gênero que mais me encanta. São poemas, poesias, os livros que falam de sentimentos, buscam mais sentimentalismo. Não tenha pretensão de definir a poesia, porque a poesia não se define. A poesia é senhora de si, ela é soberana. Poemas e poetas, sim, podemos definir. Poesia, não. Ela existe em todos os lugares, em todos os momentos, esperando um olhar poético para captá-la e transformá-la em poema. Essa é uma época em que os leitores são privilegiados, porque é a época das feiras de livros. Há muitos livros esperando pelos leitores apreciá-los. Então, vamos aproveitar a época e adquirir livros, principalmente livros poéticos. No meu caso, são os que eu mais gosto. Escrevo poesia e gostaria de deixar um pedacinho de um poema que escrevi para os meus amigos leitores, que diz assim, meu xodó. Entre o garfo e a caneta, entre o tanque e o fogão, entre a escola e a família, entre o céu, a nuvem e o chão, deslize em momento breve, digo a minha mão, escreve só um verso ou uma canção. Entre o doce e o amargo, entre o terço, a reza, o mafago, entre o inverno e o verão, não posso deixar de lado este sonho, meu namorado. Escrevo sim, por que não? Então, essa é a minha dica de leitura, não de um livro, e sim de um gênero poético, que é a poesia. Gostaria de deixar um grande abraço aos meus amigos e até a próxima vez. Gostaria de deixar um grande abraço aos meus amigos.